Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui para fazer, contar uma história para vocês. Então, ai minha perna, ai minha perna, então, eu queria muito, muito, muito ser bailarina, mas a professora não me aprovava, porque eu tinha as pernas muito grandes, muito grandes, eu vou te ficar minhas pernas, então, eu queria muito ser bailarina, eu fiz uma aula, e como era essa aula? Perna, fica aqui, perna parada, perna, fica aqui, as vezes as duas pernas não me obedecem, olha, pernas fiquem aqui, minha própria perna não me obedecem, perna, quieta perna, então, eu queria muito ser bailarina, a professora deixou eu fazer pontinha, e dobrar o pé, dobrar aqui, então, daí, eu, mais, com essas pernas, vem cá perna, perna, deixa eu alumbar minhas pernas um pouco, daí, eu fui, eu fui andando, 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 cheguei, parei, descansei um pouco na cadeira, descansei, daí, eu fui fazer natação, eu pulei na água com tudo, pulei, comecei a nadar, vencei essa corrida, vencei, vencei a corrida, daí, eu peguei, perna um, vem perna um, vem perna um, daí, eu peguei, perna um, daí, eu peguei, perna um e perna dois, e daí, eu fui receber o troféu, fiquei muito animada, muito animada, muito animada, porque o troféu valia ouro, 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 e daí, eu comecei a bater o pé, batei, 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 as pernas também ficaram muito animadas, muito animadas, muito animadas, então, eu comecei a abraçar elas, abraçar, abraçar, aí, eu abracei, abracei, elas gritaram, e daí, elas vieram de novo, eu abracei de leve, uma perna, e abracei a outra, mas depois que eu eu abracei de novo, elas gritaram de novo, enfim, era uma vez, uma menininha, que caminhava, 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 e então, ela andou tão rápido, e tanto, tanto, que cansou, e resolveu parar, relaxar as pernas, e aí, ela começou a fazer um alongamento, e ela alongava, pegava nos seus pés, e o outro, e os dois, e fazia a bicicleta, tudo para relaxar as suas pernas, até que então, ela resolveu, dar um pulo, resolveu dar um pulo, vai de novo, resolveu dar um pulo, não, de novo, resolveu dar um pulo, pulo, e sair caminhando novamente, aí ela viu umas criancinhas, e ela correu, para pular a corda, e lá ela, cansou de pular a corda, e alongou novamente as suas pernas, aí, ela era muito exibida, dessa menina, e ela resolveu, então, mostrar para as outras crianças, que ela sabia colocar o pé atrás da cabeça, e o outro, e os dois, E foi assim, que ela foi embora, e terminou a história, tchau, 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 tchau Tchau!